Agora é a hora de vencer Agora é a hora de vencer Meu irmão, decrete a vitória em sua vida e repreenda o mal agora E no nome do Senhor, se liberte nesta hora Agora é a hora, receba a vitória Com certeza vale a pena esperar e confiar que o Senhor Maravilhas hoje aqui, vai operar agora Agora é a hora, receba a vitória É agora que Ele vai abrir o mar e as muralhas derrubar Toda corrente vai quebrar e os demônios expulsar Vai abrir portas e ninguém vai fechar É agora que o céu vai se abrir Chuva de pé só vai cair Levante as mãos com muita fé e adoração Agora, agora é a hora Receba a vitória Então vai Vai louvando Adorando Exaltando E o Senhor Vai curando Salvando Toda barreira Vai tirando Agora é a hora Receba a vitória Então vai Então vai Vai louvando Adorando Exaltando E o Senhor Vai curando Salvando Toda barreira Vai tirando Agora é a hora Receba a vitória É agora É agora Que Ele vai abrir o mar e as muralhas derrubar Toda corrente vai quebrar e os demônios expulsar Vai abrir portas e ninguém vai fechar É agora que o céu vai se abrir Chuva de pé só vai cair Levante as mãos com muita fé e adoração Agora, agora é a hora Receba a vitória Então vai Vai louvando Adorando Exaltando E o Senhor Vai curando Salvando Toda barreira Vai tirando Vai tirando Agora é a hora Então vai Vai louvando Adorando Exaltando E o Senhor Vai curando Salvando Toda barreira Vai tirando Vai tirando Agora é a hora Agora é a hora Receba a vitória Agora é a hora É a hora Obrigado.